Bom dia, então, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Então, minhas amigas, hoje é domingo, hoje é 18 de outubro. Já já estamos no fim de mês. O tempo está bom, está um pouco nebulado, mas está solém. Realmente não faz nada do que disse que ia fazer. Como digo muita vez, são só suposições que falem acerca do tempo, mas o pessoal do tempo é como anda. Enfim, hoje eu vou fazer uma feijoada. Para quem gosta de feijoada, vai gostar da receita, de certeza. Vamos tomar aqui o café zen, para arrebentarmos, para darmos mais alguma genica, para termos, assim, mais ânimo e mais garra para fazer as nossas receitinhas. Há dias que a gente está mais bem dispostas do que outras, mas a vida é assim mesmo. Então, bora lá para o café zen. Eu vou aguentar aqui melhor, porque eu estou ficando aqui com a mão de lanta. Ok? Bora lá para o café zen. Um bem-anjo a todos. O café zen é sempre tudo de bom, para quem gosta e para quem pode tomar. E agora, bora lá para a receita. Aqui eu tenho os ingredientes que vamos precisar. Tinha aqui, assim, da barriga. Feijão, vermelho, já cozido. Porpa de tomate. Tinha aqui, massa de pimentão e pimenta branca. Salsa fresca picada. Quatro filhinhas de leuro. Azeite. Vinho branco. E tenho aqui, metade de uma cebola e quatro dentes de ar picado. Muita gente costuma fazer, é, que eu também já fiz, é cozer o teu sem, não é? E depois fazer o feijão. Dessa vez eu vou fazer diferente. Também fica muito bom. A panela já está quicante. E vamos, primeiro que tudo, adicionar aqui um fio de azeite. E vamos pôr o teu sem. Ok? Vamos deixar, vamos deixar, que, como se faz ao bacon, sabe? Vamos deixar, este, bater um pouco a sua gordura, fritar aqui um pequeno. E depois vamos dar continuidade aqui ao vinho. Ok? Mexendo sempre para não queimar. Pronto, minha família, eu esqueci de dizer, porque acho que a filha da barriga estava em estado já há dois dias, porque eu fiz com umas pedrinhas de sal. Agora aqui, eu já lhe friquei, que vocês estão usando, ó. Agora aqui, eu já poder adicionar a cebola e o alho. Depois, vou colocar aqui, a massa de pimentão, com a pimenta branca, de mexer. E aqui, para aqui. E aqui, para aqui. E aqui, eu vou colocar aqui, que eu vou colocar aqui. Vim branco Vamos mexer isto aqui Vou pôr aqui um bocadinho de água normalmente Só para ir cozinhando o texão Vou fazer desta maneira assim porque fica muito bom Não sei se vocês já haviam visto Agora conforme for cozinhando Eu vou colocando água porque quero isto mesmo Não assim muito aguado se não tinha cozido o texão primeiro Eu vou fazer assim e vocês vão ver depois o resultado Como é que vai ficar Pronto eu fui colocando assim aos pequinhos a água até cozer o texão Agora vamos pôr aqui o feijão Vamos deixar também isto aqui pegar gosto Para depois provarmos se realmente está bom Vou pôr aqui a salsa A salsa bota logo a tua cara no prato Agora vamos deixar isto fechar aqui mais um pouco Até o feijão dá gosto Depois provamos e depois já mostro no final Pronto o almoço fica já aqui como vocês estão a ver A feijoada do texinho da barriga está pronta A nossa agulha com limão Os pãozinhos Agora aqui é só comer Eu espero que vocês tenham gostado de mais esta receita que eu vos trouxe aqui para o canal Da minha parte também muito obrigada Não deixem de avaliar o vídeo Subscrevam-se no canal Não deixem também de passar na minha página do Facebook Lá eu coloco as minhas receitas E mais 3 canais também coloquem os seus vídeos Um bom domingo para todos Muitos beijinhos Cuidem-se E até amanhã se Deus quiser Tchau 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 Tchau